Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu vou iniciar mais um vídeo preparando bolos aqui na nossa padaria. Então, nós vamos dar um play aqui e vamos escolher a nossa receita, carregando o nosso. Bom, vamos ver aqui a nossa etapa. Nós temos que escolher aqui, ó, chegando a uma mensagem. Uma deliciosa torta de banana. Uma entrega de uma torta de um milkshake de banana, pessoal. Vamos ver aqui. Bom, agora a nossa tarefa é tirar o talo desses morangos para preparar o nosso milkshake. Agora, descascar esta banana E picar a banana Vamos colocar no recipiente E vamos... Bom, no vídeo anterior eu usei esta batedeira manual. Vou usar esta elétrica mesmo Vamos despejar a banana e o morango. O gelo. Colocando o leite. E agora vamos ligar o liquidificador. Colocando os copos no local exato Colocando o milkshake Com certeza que vai ficar uma delícia, pessoal. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, ok? Bom, agora vamos colocar a cobertura no nosso milkshake Bom, pessoal. Deu um pequeno... Pequeno bugzinho no nosso jogo, mas a gente já vai fazer uma outra receita Bom, vamos para mais uma receita. Vamos ver o que que nós temos que fazer. O telefone tocando Ah... Milkshake de banana Bom, a gente... Vamos cortar novamente os talos do morango Nosso caso, cara, banana Colocar no recipiente Vou usar esse liquidificador manual Vou usar o manual Antes eu usei o elétrico Agora vou usar o manual Colocando o gelo O leite Esse manual é mais divertido, pessoal Colocando os copos Colocando o milkshake Colocando o milkshake Nos copos Para servir os nossos clientes Colocando o milkshake Agora esse aqui roubando o lhes Colocando o almoço Colocando o almoço Colocando o almoço Vamos construir uma receita Bom, o Milkshake já completa a etapa do Milkshake Agora nós avançamos de etapa Nova mensagem Nossa missão é preparar um bolo Nosso amigo Jonas está perguntando o que temos de novo hoje Então provavelmente a gente vai fazer esse bolo de chocolate Vamos ligando o forno Agora vamos derretendo o chocolate Desligando o nosso forno E colocando Vamos Colocando os ovos Colocando a farinha Chocolate Acrescentando o chocolate E vamos bater com a batedeira E ligando a batedeira Agora vamos despejar na forma A massa na forma E vamos colocar no forno Desligando o nosso forno Agora o processo de fermentação do bolo Está pronto Mais uma etapa completa Mais uma etapa completa Do nosso bolo Agora Comemorando aí o nosso lindo bolo Bom pessoal Eu espero que vocês tenham Gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Não percam o próximo vídeo Que vai estar muito legal Tá bom? Então era isso Um grande abraço Tchau, tchau